Nós estamos no Jardim da Luz, bem próximo ao setor Pedro Ludovico, exatamente na Alameda Contorno, onde uma onda de furtos tem assombrado o comércio aqui da região. Difícil encontrar alguém que nunca tenha sido furtado. Os bandidos têm escolhido a madrugada porque calmamente entram nos estabelecimentos e levam o que consegue. Vamos entender essa situação falando com alguns comerciantes, porque a grande maioria tem medo de mostrar o rosto e dar entrevistas. O último furto registrado na avenida foi nessa distribuidora de bebidas na última segunda-feira. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver que o suspeito chega às 3 horas e 21 minutos da madrugada. Ele observa bem o local, abre a janela e entra. Em menos de 10 segundos ele consegue levantar isso aqui, que não é fácil, não é fácil levantar. O dono aqui da distribuidora está ajudando para a gente ter uma noção. Aqui naquela simplicidade que ele abriu é praticamente de se assustar, né? É incrível, a habilidade do bandidagem é incrível. Porque para a gente que tem dificuldade de abrir com ela aberta, ele chega aí, dá uma analisada, olha e abre numa facilidade incrível. É revoltante. Primeiro, né, essa facilidade que chama a atenção já que estava, essa janela já estava fechada por dentro com quatro trincos. A outra coisa que se assusta bastante é que por esse espaço aqui, ó, ele coloca os pés e entra numa facilidade de se assustar. E assim que ele entra aqui dentro dessa distribuidora de bebidas, ele vem direto no caixa, ele retira a gaveta, coloca no chão, pega todo o dinheiro que ele encontrou. Ele tem tempo suficiente para pegar cigarros, uísque e até, ó, os isqueiros. Ele colocou tudo dentro da mochila e foi embora. Os donos estão sem entender até o momento o que aconteceu, porque tem segurança, tem a grade. Você já somou o tamanho do prejuízo? A gente não levantou ainda especificamente o valor pelo fato da gente não saber especificamente a quantidade de cigarro. Mas foi na, ele levou na mochila uns três uísque, levou na mão dois uísque e mais a mochila cheia de cigarro também e mais dois mil em dinheiro. Mas a gente ainda vai calcular e ver qual que foi o valor total do prejuízo. Ela diz que a vizinhança está assustada com os furtos e que nem as câmeras de segurança estão inibindo a ação dos ladrões. Inclusive, os colegas acreditam que o mesmo suspeito tenha entrado numa empresa vizinha. E quem não foi vítima de furto já está se precavendo. Olha só essa grade que esse empresário colocou aqui no estabelecimento dele. Tudo isso para evitar que a pessoa arrombe o seu local de trabalho. A grade foi o único meio que tivemos para precaver. Não é 100% seguro, mas contamos com a sorte. Aqui dá medo? Dá medo, dá medo. Você sair do serviço, deixar de um jeito e voltar, está tudo arrombado. E o prejuízo pode ser grande, tem muita moto, muita coisa. Então, temos que dar essas medidas.